Música O repasse de recursos para os centros do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, vai ser simplificado a partir do ano que vem. E uma das principais mudanças é na destinação dos recursos. Estados e municípios devem ter um fundo destinado à assistência social para a transferência do dinheiro. E o atendimento à população em situação de rua vai melhorar. A redação da NBR mostra, numa reportagem, a assistência a essas pessoas. Música Há cinco meses, Ana Paula deixou o estado da Bahia com o marido e o filho. Em Brasília, ela já está trabalhando, mas decidiu que quer aprender mais. E foi no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que ela encontrou a oportunidade. Eu vim procurar saber sobre as inscrições que eu estou querendo fazer o curso de informática. E aí, então, vim saber direitinho como é que é para eu fazer a inscrição. Com esse curso, a gente pode fazer depois que terminar esse, pode fazer outro para arrumar um serviço melhor. Além de custos, o CRAS ajuda a comunidade a encontrar emprego, receber benefícios como auxílio maternidade e se inscrever em programas de governo. É o caso de Nayara. A dona de casa, que é mãe de duas meninas e está grávida do terceiro filho, conseguiu, com a ajuda do Centro, o Bolsa Família. É complementar o que as meninas não têm em final de mês em casa. O governo paga 32 de cada criança e você recebe 64 das duas, sempre complementa. Outra atividade desenvolvida aqui no CRAS é o grupo de família. Na faixa etária dos 7 aos 14 anos, as crianças estão trabalhando o tema autoestima. De acordo com a assistente social do CRAS, tanto para as crianças como para os adultos, as atividades em grupo são focadas em temas que ajudam a comunidade a resolver problemas enfrentados no dia a dia. A gente conversa sobre os assuntos que são pertinentes a essas famílias. E a gente tem visto um crescimento muito elevado da frequência dessas famílias aqui no CRAS. Então, eles estão se interessando pelos temas que estão sendo trabalhados. E para melhorar o atendimento prestado à população, um decreto vai facilitar o repasse de recursos não só para os CRAS, mas para outros centros do Sistema Único de Assistência Social. Até então, o repasse era feito da seguinte forma. O recurso saía do Fundo Federal e era destinado a um fundo estadual ou municipal, onde um convênio era firmado para então a verba chegar às entidades. Agora, os recursos vão poder ser utilizados sem a necessidade desses convênios. Para isso, basta que estados e municípios tenham um fundo destinado à assistência social. A medida deve facilitar o acesso a recursos para obras de construção, ampliação, reforma, aquisição de equipamentos e capacitação profissional. A nossa expectativa é que com a regulamentação da transferência fundo a fundo para essas construções dos equipamentos e a compra também de equipamentos, de veículos, de computadores, que são tão necessários ao fortalecimento da rede para a oferta de serviços, a gente acredita que vai agilizar muito mais. Legenda Adriana Zanotto